Opa, opa pessoal, o que que me falou? E o que é? Eu mesmo, eu voltei, e hoje eu vim fazer um negócio muito legal, desde que eu entrei no servidor desse mano, que se chama Ryan Vincelos, eu acho que eu pronunciei de ferro, não sei, mas é o servidor do Ryan, o grupo do Zap do Ryan, alguma coisa aí, e desde que eu pensei, desde que eu, quer dizer, desde que eu entrei, né, Eu pensei muito em fazer um iceberg do servidor, já que, bom, fizeram isso com o servidor do Lite, e por que não fazer o do Ryan, né, meio que é inspirado no vídeo do servidor do Lite, porque, bom, se não fosse do servidor do Lite, eu provavelmente não ia fazer isso, mas, é basicamente, é a mesma coisa, eu vou falar os tópicos que aconteceram do servidor e blá 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 blá, lembrando que essa é a versão 1, ou seja, é uma versão com pouquíssima coisa, já que o servidor é recente, E então, tem muita coisa pra vir ainda, e é isso, né, chega de rolação, deixa o like aí, e se inscreve, por favor, porque deu uma trabalheira do caralho, e é isso, bora pros tópicos, ah, eu já ia esquecendo, se você não sabe o que é o iceberg, basicamente é uma imagem de um iceberg, óbvio, e onde tem essas linhas que vocês estão vendo, e basicamente, essas linhas representam as camadas, E nessas camadas existem tópicos de certo assunto, tipo, vamos falar sobre, vamos supor que a gente vai falar sobre FNAF, então a gente vai lá, em cima, e fala os tópicos mais normais, os mais leves, ou que a galerinha mais conhece, lá pra baixo vai vir os tópicos mais bizonhos, mais macabros, mais coisas que pouquíssima gente conhece, etc, basicamente é pra cima é felicidade, e pra baixo é só depressão, e é isso, chega de rolação agora, bora logo. Em uma certa cal, é um certo dia, que é bem importante, então eu diria que você tem que lembrar desse dia, porque ele é bem importante, ele é a mesma coisa, aconteceu com uma coisa, que tá lá pra frente do iceberg, então lembre-se disso aí, mas basicamente, em uma cal, desse dia, é bem importante, eu diria, que é onde começou um caos, Basicamente entrou um cara com o nome Gojo, não era exatamente Gojo, porque era um Z em vez do J, mas não posso falar aqui, porque senão o YouTube me manda jogar no Vasco, basicamente, ele entrou na cal e ele começou a tacar pau em todos os ADM, basicamente ele começou a falar mal de todo mundo. Aí, do nada, veio o Oberon, que é um mod lá, começou a sorrinha de argumento, era argumento pra lá, argumento pra lá, eita doido, era só lapada seco. Meio que o Oberon humilhou o cara, e aí ele nunca mais apareceu no servidor, sério, eu nunca vi mais esse cara. Incrível! Basicamente, isso começou quando um cara que só sabia falar ok, ele sempre vinha no chat e começava a falar ok, exceto no chat 2, porque o chat 2 só tem fã de Godzilla, ali é o pátio do Godzilla, Basicamente, se você é fã de Godzilla, o chat 2 é pra você, porque você vai conhecer muita gente de Godzilla, mas basicamente é isso. O cara só falava um ok em todos os chats, sei lá, possíveis, exceto o chat 2. Isso meio que virou piada no servidor, já que todo mundo agora fala ok, 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 e se ele falar ok, todo mundo se falou ok. E eu tenho até ok 1, ok 2, ok 3, é loucura, é loucura, por causa de um ok, mano. E isso é só o começo do que vocês estão prestes a ver nesse iceberg, porque eu já digo logo, vai vir muita coisa bizonha. Esse negócio de Samuel, Samuel tá desde os primórdios server, lá no comecinho do server. Basicamente, um cara que futuramente iria se tornar o mod, que é um tal de Samuel, Samuel, basicamente era tão mentado pelo Óberon, já que o Óberon ficava botando medo nele, falando Samuel, Samuel. E meio que virou piada também, que todo mundo agora falava Samuel, Samuel. Ele fazia qualquer coisa, Samuel, 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 basicamente todo mundo falava Samuel, Samuel. O cara era muito sofrido, né Samuel? Música No dia 6 de fevereiro, ocorreu uma, entre aspas, Lyser. Basicamente, todo mundo tava com foto e nome de um dos moradores do servidor, que é o Alice, né? Mod, um dos mod do servidor, que é o Alice, o Alice. E por quê? Porque no dia seguinte, que era 7, basicamente seria o aniversário dele, ou seja, basicamente todo mundo comemorou antes da hora. Era pra ser dia 7 esse negócio, era pra ser dia 7. Mas todo mundo, ninguém ligou, e basicamente todo mundo fez logo de uma vez esse negócio. E foi louco, porque todo mundo era o Alice. Alice pra lá, e Alice pra cá, e Alice pra cá. Você olhava pra espelho, tinha uma Alice, você olhava pra sua casa, você tinha uma Alice. De qualquer lugar, tinha. E sempre terá uma Alice. E aí, pera, esse tom quer dizer que... Eita! Existe um membro do servidor que se chama Biscoito. E basicamente ele é famoso por ter 500, sei lá, quantas bilhões de skins. É sério, ele tem a versão Goku, tem a versão Sonic, tem a versão Mario, tem Coringa, tem Pokémon, tem... Sei lá o que mais, Finboy, Anime, Anime, sei lá o que mais tem. Tem qualquer tipo de coisa, terá o Biscoito. O Biscoito, o Super Sayajin, o Biscoito de Springtrap, o Biscoito Toy Biscoito. Sei lá o que mais, Wither Biscoito, Ghost Biscoito, Michael Myers Biscoito. Tudo, tudo teria um Biscoito. E ele é famoso por isso, por ter 500 bilhões de skins. É sério, o cara tem muita skin. Ele tem até a versão do Ryan. O Ryan... Oh, shet up. No servidor, existe um chart que é Verdade e Desafio. O que é Verdade e Desafio? Basicamente, um ali vai escolher Desafio e Verdade e você vai ter que falar... Ah, eu quero Desafio, então eu vou fazer... Tu vai ter que fazer um Desafio, aí se você escolher Verdade vai ter que falar uma verdade. O cara, ela pergunta se é verdade ou não, blá 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 blá. Basicamente, eu acho que todo mundo sabe o que é Verdade e Desafio, mas basicamente tem um servidor. E é só isso mesmo. Eu te dou uma dica, caso você queira participar, que é... Nunca escolha Desafio porque Desafio sempre traz, sempre desgraça no servidor. Desafio é uma loucura no servidor. Sério, você vai se arrepender muito de esclarecer Desafio. E ainda comi água Opa, pera, pera Tem que me acalmar um pouco Sai um pouco do personagem Mas basicamente não pode Não pode escolher o desafio, tá? Siga a regra do pai Isso que a gente tem Camada 1 E vamos logo para a camada 2 Então se prepare porque vai ter muita coisinha Pai do lixo Em um dia enquanto o Riot estava conversando Com os membros, servidores, seus fãs Sobre alguns tópicos Que não vou lembrar Alguns assuntos Ele viu que tinha um certo cargo E o que era aquele cargo? Era um tal de sentinela Basicamente é um ADM nefado É um ADM fraco Ele não tem tanto poder assim como um ADM Mas é como se fosse um ADM Da multi, etc Vigil o chat E aí como ele não sabia Ele falou a melhor frase de todos O que caralhos é sentinela? E aí meu Só foi bomba Só foi bomba Porque todo mundo falava disso O que caralho é sentinela? O que é sentinela? O que é sentinela? O que é sentinela? O que é sentinela? Gente, o que é sentinela? Tu entrava no chat Só tinha sentinela Sentinela? O que é sentinela? O que é sentinela, galera? Galera, por favor Poderia falar o que é sentinela? E também tinha aquelas versões Tipo O que caralhos é ADM? O que é mod? O que é o Oberon? O que caralhos é Oberon? O que caralhos é só o que? O que caralho é o Ryan? E eu acho que o motivo disso Foi porque, bom Ryan é o dono do servidor Então Como que caralhos O próprio dono do servidor Não sabe As próprias coisas Eu diria Mas, obviamente Não foi o Ryan Que criou o carro E, provavelmente Como o Ryan Ele fica muito óbvio Ele meio que não sabia Da existência mais Pô, meu Deus Né, mano? O sentinela Que caralhos É sentinela Né, galerinha? Bom, um dia Tava todo mundo Virando Mickey Mickey pra cá Mickey pra lá Mickey pra lá E do nada O Oberon, né Que vocês já ouviram Um monte de vezes aqui Do nada Virou um Mickey Bombado Esse ser humano Que tá aparecendo aí Na pele Incrivelmente Épico Muito Épico Doido Muito Épico Cara O cara Virou um Mickey Bombado Mano Isso aqui é Sensacional É basicamente Oberon X Henrique É Eu tenho certeza Que esse é oficial Esse canônico Esse é um evento canônico Isso deve ser Esse evento canônico Mas basicamente É o Oberon X Harry Não tenho nem o que explicar Ou Henrique Claro Mas não tem nem o que explicar Basicamente Eu tenho total certeza Que esse chip é canônico É sério Eu não tenho tanta coisa Pra falar assim É só O Henrique Sendo o viado Do Oberon Não sei porquê Mas É isso aí É isso aí galera Tá 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 Vamos Próximo Próximo Bom no servidor Eu tinha falado Que eu tava fazendo No iceberg Então um cara Chamado Enigma Enigma Tava tentando fazer De tudo Para entrar no iceberg Ele tava tentando Tomar um monte Ele tava tentando Fazer de tudo Para tomar Para entrar No iceberg Mas Como eu sou Incrivelmente Humilde Guys Eu Novamente Eu vou Botar ele aqui Como só um extra Mesmo Porque o cara Foi Além das compreensões Só pra entrar No iceberg Quer dizer Ai meu deus Que lindo Cara Que lindo Que lindo Porque as pessoas Falam Que eu sou Desumilde Sendo que eu sou Humil No servidor Existia um usuário Ou membro Chamado Godard Ou Scott E basicamente Lembre-se dele Porque lá pra frente Ele vai aparecer De novo E não é legal Mas basicamente Ele era como se fosse O pastor do servidor Já que Ele só falava Deus abençoe Ele sempre orava Fazer as coisas De pastor E bom Ele tinha marcado Uma missa No servidor Sim Ele fez o roleplay De uma missa Olha que Incrível Doido Uma missa Uma missa No servidor Tu já percebe Que o negócio É É Épico É um entre as Pastor Que fez um RP de missa De missa Oh Olha só Parece que acabou Os tópicos Da segunda camada Então bora Se preparando Mais ainda Porque agora Vamos Para a terceira Camada Meu queridíssimo Guerreiro Um ser humano Uma lenda umbana Uma assombração Uma lenda Um anjo Chamado Josué Que teve o milagre De pisar Nesse servidor Tá agora Chega de enrolação De suspensa Basicamente o Josué Era um cara Que era muito Safado Porque o cara Sempre tentava Dar uma de multado Ele sempre era multado O tempo todo E ele foi banido E ele Virou piado No servidor Já que bom É o Josué O cara fazia de tudo Para tomar Um multi Ou um bama O cara fazia de tudo Ele xingava o pessoal Falava mal O pessoal Fazia Fala coisa que não era Para falar E mandava Tudo de ruim Que ele Tinha para fazer Ele fazia E aí vem Que ele viu piada No servidor Como se fosse Uma lenda Um anjo Uma lenda Uma assombração Melhor que Herobrine Tome cuidado Quando você for dormir Hoje Galera Porque o Josué Pode estar Te observando O wanted O wanted É um cara Meio chato Eu diria Muito chato Muito chato Sério Sério Eu estou sendo Sério Muito chato Esse moleque Porque ele xingava Todo mundo Ele falava mal De todo mundo Ele era o rei Ele basicamente Era uma imagina Já que ele podia Xingar Deus e o mundo Mas se xingasse Um pio dele Ele já falava Que era machista Que era sei lá O que mais Ai não Esse cara Estava xingando Ai meu Deus Ele está me ofendendo Aí um segundo Depois estava lá Xingando mal Do Zademy Falando que o Zademy Não trabalha Que não prestam Tudo vagabundo Os caracolados Ah mano Pelo amor de Deus Também o wanted Pelo amor de tu Está querendo Muito é um ban Ele tomou ban Ainda bem Porque puta Moleque chato Viu mano E é isso Não tem um tanto Que falar A única coisa Também de Que tem Ouvido ele É que ele teve Uma treta com o Josué Que eu disse E que O Josué Tinha ameaçado De mandar Foto Bem difícil Esse tópico Mas basicamente Ameaçou Antes de Mostrar fotos Estranhas Dele Isso foi o suficiente Para o Josué Tomar um ban Ai depois foi ele Que tomou o ban Ei que legal Galerinha He 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 Existia um cara No servidor Que com certeza Tinha nove anos Que se chamava Tren Ou Tren Sei lá o nome Tren Tren O chamado E ele mandou Um áudio Um áudio Fez todo mundo Suspeitar Que ele tinha Menor Que ele era Menor de idade E aí começou a falar Um monte de coisa Que foi incrível Todo mundo Começou a usar o menino Porque o menino Não tava se preocupando Com a acusação De ele ser Menor De idade É que não pode Não pode Menos 13 anos Ele com certeza É menos 13 anos Eu não sei se ele é Ou não Mas basicamente Ele não tava preocupado Com isso Ele tava preocupado Com os caras Achando que não Era o Sigma O suficiente Mano Ele tava Preocupado Com os caras Não acharem Ele Sigma O suficiente Com a acusação De ele ser Menor de idade Mano Eu tô falando Que só tem louco Nesse servidor Mano E ó Que ele mandou Um monte de áudio E todo mundo Começou a usar o menino Menos o Samuel E por que eu tô falando Samuel Lembre Samuel Ele vai ser bem importante Já já Ah mano Foi muito bom Os áudios Infelizmente Ele tomou ban Porque não pode Menor de 13 anos Sim meu amigo Você não leu errado Tentaram fazer uma revolução No servidor Por causa do Teno Ai meu Deus Isso foi uma organização Do BL Que já já falo também Porque ele é o próximo tópico De novo vou falar Mas basicamente Começaram a tacar pau No Samuel Por ele ser corrupto Por ele ter Banido Injustamente O Teno Tipo O cara Tá na regra Que não pode Menor de 13 anos Obviamente O Teno Tinha Menor de 13 anos E ai você me explicou Por que Caralho O bando Ele foi considerado Injusto Cara Ele é menor de idade Ele não pode Entrar no servidor Obviamente Ele não pode nem Entrar no discord Tentaram fazer uma revolução E basicamente Só foi falácia Mesmo Porque Ai eu vou ameaçar Isso aqui Isso aqui Eu faço rir Ao end Ou Raitar o servidor E era só falácia Porque nada aconteceu O BL era um cara Que sempre entendia As tretas Tudo errada Tipo Vamos supor Que tal cara Fez isso aqui Com outro cara Ai Ele sempre entendia Diferente Como se o cara Que tomou O golpe Do outro Deu o golpe Do outro É lógico Que vocês entenderam O que eu quis dizer Né Mas basicamente Isso era o BL Ele sempre entendia De uma forma Indiferente A treta Ou alguma coisa Que tava acontecendo Ele sempre levava Um pouco a sério As coisas E meio que Ele era meio O hater Do Samuel Já que Tudo Tudo Que tinha A ver com Moderação Ele sempre Tacava pau No Samuel Ah A moderação Aqui é ruim Porque o Samuel Tá aqui Ah Samuel 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 Ele sempre falava Mal do Samuel Sempre Sempre que ele podia Ele sempre tacava pau Ah Alguém foi banido Alguém foi imundado Ah Culpa do Samuel Esse bom foi injusto Ah Esse multe foi justo Ah Foi injusto Foi injusto Samuel 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 E meio que ele foi banido Ai meu Deus Ele foi banido Eu não lembro O motivo Não vou lembrar O motivo Eu não vou lembrar O motivo Realmente Que ele foi banido Mas que era Putoxidade Eu não sei Mas basicamente O cara Era louco Era o maior Hater do Samuel Basicamente O cara Amava muito O Samuel Maior Maior Dele Dele De Samuel O cara Tudo que tinha a ver Com moderação Era o Samuel Samuel é o culpado Samuel é o culpado Final Ou Como eu conheço Five Nights at Ryan Era uma fangame Que estava sendo desenvolvida Por Ryan Ryan Bom Five Nights at Ryan Por um cara chamado Bonnie Que infelizmente Saiu do servidor E também parou com o projeto Mas eu entendo o lado dele E eu fico triste Porque o negócio Tinha muito Potencial Todo mundo estava Dando apoio Pro Bonnie Fazer O negócio Mas Cara assim A vida de programador Não é fácil Nunca foi fácil Você tem que mexer Um monte de código Pra poder Finalmente Poder fazer Uma porra De um Mecânica De um frame Pro segundo E você tem que repetir Isso várias Horas Cansa A gente não é de ferro Ninguém é de ferro E eu entendo Muito o lado dele Porque Ele não vai ganhar Nada com isso Ele só vai ganhar Um Que Talvez o Ryan Jogue Jogasse O mod 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 A fangame E isso Ele não vai ganhar dinheiro Com isso Porque Cara Não É triste Mas eu entendo Perfeitamente O lado dele Espero que ele seja bem Né Pony Se você estiver vendo isso Eu agradeço muito Por tudo Que tu criou Que o servidor Literalmente Não ia ser um servidor Incrível Sem você Cara Você foi Muito importante Pra esse servidor Meus parabéns E E Né Ou seja Ou seja Os cara Literalmente Brincaram Porque Brincaram Com um fogo Chamado O chat Porque o chat Estava Fire O chat Estava Muito Story Of Undertale Mano E Basicamente Só foi Essa loucura Mesmo E também Teve Outras Coisas Eu nem Lembro Basicamente Ele estava Usando Também Foto De Steve É Puta Que E Olha Só Parece Que a Gente Acabou Os Tópicos Dessa Camada Galerinha Partiu Quarta Camada Esse Tal De Dark Diamante É Um Cara Que Tá No Servidor E Meio Que Ele Tomou Meio Que Um Aviso Porque Ele Só Ficava Expamando Pro Riot Jogar The Return To Freddy Parte 2 Os Jogos Da Parte 2 The Return To Freddy Sério Ele Ficava Expamando Poluindo O chat Mandando Um Monte De Imagem Um Monte De Imagem Expamando O chat E ele falava Que todo mundo Tava fazendo Isso E que Era só Ele Já que Ninguém Tava Repetindo E se Tava Repetindo Eram Outras Pessoas Tipo Ah Vamos Supor Que Estão Falando Pro Ryan Jogar O Jogo Do Sal Que Aí Vem Outra Pessoa E Perguntava A mesma Coisa Não A Pessoa Perguntava Várias Vezes Como Ele Tava Fazendo E Também Esse Cara Esse Cara Começou A Spam Pro Ryan Jogar The Third To First Part 2 Nas Lives É Sério Esse Cara Queria Porque Queria O Fazer Ryan Jogar The Third To Fred Part 2 Aceite Meu Irmão Que Porra Tá Bom Tá Bom Eu Acho Que Você Tá Me Perguntando Yuki Por Que Caralho Vocês Tão Jogando Foda Mano O que Tem A Ver Jogando Foda Por Que Tem A Ver O Victor Jean E O Simon O Simon Psycho Sei lá O Nome Do Cara Simon O Simon O Servidor Do Rain Eles Estão Servidor Não Isso É Apenas Uma Piada Minha Porque Todo O Usuário Que Usa Uma Foto De Algum Membro Do Jogando Foda Sempre Faz Merda É Multado Algo Sempre Manda Uma Bomba Contra As Regres Ele Sempre Esquebra Uma Regra É Ser É Muita Gente Que 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 Então como Punição Eu e o Gavidel Perdemos o sentinela Hoje em dia eu tô sem sentinela Ainda porque Eu acho melhor eu estar sem sentinela Porque eu não vou estar com tanta pressão em mim mesmo E eu não gosto muito De falar sobre isso É só isso que eu tenho a dizer E vamos pro próximo Existe um meme do Alice Que é literalmente I piss Ou eu mijei Ou eu mijo em você E todo mundo usa isso Tipo Meu Deus Let's win piss Ou deixa ele mijar Ou sei lá o que O meme é tipo Cozinhar Ah deixa ele cozinhar Ou cozinha Ele vai cozinhar Só que em vez de você cozinhar É mijar Deixa ele mijar Deixa ele mijar Ele vai mijar Mijem você É sensacional mano Eu tô dizendo Que esse servidor Só tem louco Mano Pera morte Tá 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 Como que eu vou explicar isso Eu não sei Mas vamos tentar explicar Basicamente Um membro do servidor Chamado Witch Bem famoso até no servidor Disse assim pro pessoal Galera Como que se chama Meia feminina E aí todo mundo perguntou Como assim Meia feminina Cara Tipo Hã E ele falou Ah Existe cueca Cueca são de homens Existe Algo que eu não posso falar Porque senão O YouTube Vai ficar De menina Mano Todo mundo Começou a rir Eu nunca vi um dia Que eu ri Tanto Eu quase morri Digitando Mano Eu tava Caramba Ok Ok Mano Feia feminina Mano Ele só fez uma pergunta E livrou Piada global Ai meu Deus Nunca pergunte O que é uma Meia feminina No servidor do Ryan Porque né Se não pode É porque tem história Ai meu Deus Bom Eu acho que vocês conhecem O Sligh Heart Se não conhecem É um YouTube de Roblox Muito antigo Sério O cara Desde sei lá o que 2014 Sei lá Nem lembro Mas basicamente Ele é um Cara brasileiro Que faz vídeos Sobre coisas antigos Aconteceram no Roblox Ah Isso aqui Aconteceram no Roblox Basicamente Ele tem Dominos Um item muito caro No Roblox Então do nada Um monte de fã De Sligh Heart Junto com a galerinha Da pesada Eu acho que vocês já já Vão entender Lá pra baixo Literalmente Essa galerinha da pesada Foi pra cima Oh Shed Literalmente Fizeram uma raid De Sligh Heart Só tinha Sligh Heart Sleigh Heart Sleigh Heart Sleigh Heart Dourado Sleigh Heart Verde Ou seja Todo mundo Era Sligh Heart E tipo Sligh Heart Meu Deus Gold ou Godina Era um Membro lá do servidor Que era bem legal Até Mas ele tinha uns Comportamento Meio Grosso Eu diria E teve uma vez Que ele foi banido Sim Ele foi banido Uma vez não Podia que ele foi banido E qual o motivo Basicamente Ele falou meio Coisas erradas Como A mãe do Oberon E ele também Entrou em aqueles sites Maliciosos Eu acho que você entendeu Não foi ele Não foi ele e tal Sei que ele mandou Uma pesquisa Lá No Noticiar O Bolt E do nada Veio o link Daquele site Ele foi banido Por causa disso Meu Deus Ah agora Percebi Percebi Basicamente Meu guerreiro Chegamos no último tópico Dessa quarta camada E agora Se prepare mais ainda Porque vamos mais a fundo E para a quinta camada Hahaha Snowheart Era um membro do servidor E ele conversava muito Mas depois de um tempo Ele saiu do servidor Porque ele foi meio que zoado Eu diria Já que ele tinha falado Muita merda E ele foi mutado Certo Mutado Mas o multe dele Foi de uma hora E depois de uma hora Ele voltou E começou a debochar Falando que o multe dele Era pouco E que não era justo E blá 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 E que foi muito paia O multe dele Aí o Oberon Já tava puta Já com ele Deu um multe De sete dias Eita laia Uma semana Basicamente E ele ficou com raiva E saiu do servidor Já começamos Na quinta camada Como Meu Deus É isso Que vocês vão encontrar Daqui pra frente Mano Só louco Porque só tem louco Mano Só tem louco Eu infelizmente Não consegui encontrar Nenhuma print Dele falando essas coisas Mas eu vi muito Relado ali Eu vi um relatinho ali Sobre dele ter falado Merda E blá 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 Onde uma boa parte Da galerinha Do servidor Meio que se combinado Para fazer uma raid No servidor Da Aerothic Brothers Eu acho que eu pronunciei certo Mas é aquela empresa Mercenária Vagabunda Que criou O Guide to Bambam O melhor jogo possível Sério O melhor jogo possível É o Guide to Bambam Ok Eu acho que eu imitei Um pouco o Ryan Sei lá Mas é o melhor jogo de todos Você que é um nerdola Fudido Seu nerd Eu vou te matar Basicamente Eles fizeram uma raid Legal Mas Eu venho aqui Dar um recado Por favor Não faça raid Não é legal Mesmo que seja De alguém vagabundo Tipo Essa empresa Entre as empresas Porque essa dois cara Sério Eu duvido muito Que ele tenha contratado Algum funcionário Para cuidar com eles Então É Não é uma empresa Dois cara Dois vagabundos Mas basicamente É isso Não façam nada Nem mesmo que O ser humano Que você está querendo Fazer a raid De servidor Seja um vagabundo Porque não é legal Vai dar prejuízo E vai sobrar merda Para o teu lado Eu digo isso Por experiência própria Porque eu já fiz E deu merda Para mim E é Olha só Onde a gente Chegou Na Colopsita Soviética Quem é esse cara? Bom Esse cara Era bem famoso Nascau Já que ele conversava Muito Nascau Sobre A fangame dele Eu acho que era A fangame dele Porque ele sempre falava De FNAF Alguma coisa Com tal dele Mas eu acho que era Fangame mesmo Então Um dia Ele meio que fez Abologia Alemanha É A apologia Alemanha Aquela Alemanha Lá Paia E Bom Eu não quero saber o contexto Já que ninguém sabe o contexto Do porquê ele ter feito isso Eu não quero saber Porque bom Se para ter uma conversa Ter chegado nesse nível Eu não quero mais saber De nada Não quero mais saber do contexto Meu irmão Tu meteu essa Já 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 meio que suspeitou Mano Porra Tá bem óbvio Que isso é errado Mesmo sendo brincadeira Ou Sei lá Porra Tu não pode fazer isso Meu irmão E é Ele foi banido E ele tentou voltar Dando a desculpa dele Falando que Tiraram de contexto Etc Mas Ah Não quero saber Muda logo esse top Primeiro amor de Deus Eu vou loucar Eita Eita Vamos parando aqui Porque Sabe O que é isso aqui A gente chegou Na camada 6 Então se prepara Porque a partir daqui Só vai vir desgraçado Só vai vir miséria Então já quero que você se prepare logo Porque daqui Vai ser meio É Pesado Eu diria Porque vai ter algumas coisas É Então é Se prepara aí Porque Vamos para A penúltima camada E aí Se inscreva no canal. 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 Não estou nem zoando. Eu marquei o dia. Eu fui no dia. Eu joguei os dois. Não os dois no mesmo dia. Mas eu joguei os dois. Não foi no mesmo dia. Foi dia diferente. Mas eu joguei primeiro o Sanity. E sério. Eu fui torturado. Porque eu só consegui passar da primeira noite. Porque o Bonnie é tão mal programado. Que literalmente a programação dele estava na minha sala. E ele estava na câmera 1. Que não é na minha sala. Ou seja. Ele ficou invisível. O que? Meu Deus do céu. Basicamente ele estava invisível para mim. Já que para mim ele estava na câmera 1. Sendo que ele estava na minha sala. Como que eu vou... Eu não ligo. Mas depois de eu ter jogado essa tortura chamada Sanity. Eu meio que... Vamos supor. Li uma cricpasta. Duas. Não lembro. Uma foi de Castlevania. Sim. Eu li uma de Castlevania. Eita carai. E também outra foi de uma de FNAF. Que era a câmera da cozinha. Assustador. Ai meu Deus. Confesso que foi divertido. Porque eu também criei uma cricpasta. Que é a cricpasta do Josué. Toma cuidado. Ele vai te pegar. Josué.se. Ele tem uma faca na mão. Ai meu Deus. O que eu fiz na minha vida para merecer isso? Puta que... Bom. O Ronin era um cara que conversava muito nesse servidor. Sério. Ele conversava muito. Era um dos caras mais ativos. Mas infelizmente ele foi banido do servidor. Por ter fazendo uma piada meio xenofóbica. Depois de alguma coisa. Eu não sei. Acho que era um mute aí. Depois dele. Que ele tenha feito uma piada xenofóbica. E ele foi multado. Beleza. Ai depois. Ele veio. Ele foi atrás do ADM. Que multou ele. E ele começou a constrangir ele. Ele falou para ir tomar banho com ele. Alguma coisa. Enquanto ele gemia. Basicamente ele estava constrangindo o ADM. E... É... Meio nojenta. Eu diria. Tipo... Você meio que... Está constrangindo uma pessoa. Ela está muito desconfortável. E... Meio que... Estava muita gente rindo daquilo. Mas depois que um ADM lá. Acho que foi o Obrio. Ou foi o Alice. Eles chegaram para me ter... Pô mano. Vocês estão fazendo merda. Basicamente todo mundo agora se calou. Parou o biquinho da richadinha. E falou. Ai meu Deus. Me desculpe por ter... Por ter rido. E meio que quem sobrou. A culpa foi do Rony. E... Só ele que se fudeu. Não. Na verdade não foi ele. Porque o Gavidal. Gavidal. O Gavidal. Ele também perdeu o ADM dele. Entra essa ADM. Porque ele era mod. E ele perdeu o mod. E foi para a sentinela. Depois ele perdeu o sentinela. E virou o arco dark. Falando em Gavidal né. Porque a gente não fala dele. Como eu expliquei para vocês. O Gavidal. Ele era um cara que era mod. Aí depois ele perdeu o mod. E foi para a sentinela. E depois de sentinela. Que ele perdeu também. Por causa do teste social. Que eu disse lá atrás. Ele meio que virou um membro normal. Agora só com o cargo de impulsador. Já que ele impulsou o servidor. E bom. Ele meio que queria atenção. Tipo. 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 Ah mano. Perdi meu cargo. Sabe. Ux. Gente. Holy fuck. Shed. Eu perdi meu carquinho. E meio que ele era. Meio que. Ele é né. Do grupo da pesadinha. Que eu vou falar. Um pouco lá para frente. Para a última camada. E basicamente. Ele saiu do servidor. Porque ele queria que o pessoal fosse atrás dele. E dizer. Ai meu Deus. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Gavidau. Você está bem. Gavidau. Basicamente. Ele queria atenção. Para caralho. Então. O Alice não foi burro. E deu logo. O que? Um ban nele. E depois. Um tempo. Ele foi desbanido. Holy fuck. Shed. Vamos logo. Para o próximo top. Que eu não estou aguentando mais. Eu acho que daqui. Esse é o mais leve. Já que só foi uns marmanjos. Que do nada. Chegaram. E começaram. A pingar. Evernoir. Para todo mundo. E esse foi o motivo. Do Evernoir. Agora ter a opção. Desativado. Ou seja. Se você marcar. Evernoir. Meio que não vai pingar ninguém. Já que foi tirada. A opção de marcar. Por causa. Dessa galerinha. Que ficou pingando. Um monte de vezes. Meu Deus. Esse assunto. Não tem tanto que falar. Já que é só uma galera. Do além. Começar a fazer uma ride. Falando que. Ah. Eu vou fazer uma ride. E pingava todo mundo. E blá blá blá. Sinceramente. Não tem muito o que falar. Então. Vora logo para o próximo. Que o próximo. Tem sim. Muita coisa a falar. Ai ai. Finalmente. Chegamos. No Godard. Esse incrível membro. Quem era Godard. Ou como. Eu chamo. Scott. Bom. Vamos lá. Vou te apresentar ele. Ele era um cara meio. Ele é um furry. Isso é óbvio. E ele era meio. Fofinho. Ele foi o responsável. Pela missa. Que teve. E também. Ele ficava. De cutie cutie. Basicamente. Ele ficava. Aqui na braça. E carinho. Abraça. E carinho. E ele tava parecendo fofinho. Mas na verdade. Era alguém bem esquisito. Já que ele foi pego. Fazendo uma coisa. Que eu não posso falar. De jeito nenhum. Mas foi bem pesado. Com outro membro. Tarde idiota. E. Meio que. Pá. Ele meio que tomou um bando. E mais. Mas assim. Ah. Mas foi injusto. Só foi uma coisa. Nananina não. Foi outra. Ele também mandou um emoji. Com contexto. Tô nem zoando. Ele mandou. Um emoji. De contexto. Errado. E o engraçado. É que quando ele tomou um mute. Ele começou a reclamar. Falando. Tentando argumentar. Não. Mas esse é. Esse é o sentido. Não. Esse era o contexto. Que eu tava dando pra emoji. Cara. Se o emoji. Tá com contexto. Que todo mundo sabe. Que é errado. Vai ser. O contexto original. Não tem essa. De criar outro contexto. Tem. 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 Agora se você forçar. Muita barra. Pra poder fazer com que o pessoal. Acredite. Que na sua. Teoria de contexto. Por causa de um meme. É. Eles vão muito. E também. Esse louco. Literalmente. Deu. Fora de contexto. Também. O meu sumiço. Já que eu sumi. Porque eu não tava muito bem. Ali da cabeça. Como eu disse. Muita pressão na minha. Na minha vida. Porque pô. Eu tava que tinha que cuidar. Com o meu caralho. Eu tinha que cuidar da minha escola. Eu tinha que cuidar desse lado. Eu tinha que cuidar de muita coisa. Aí eu falei. Não. Galerinha. Eu vou logo avisando aqui. Que eu vou sair. Porque eu não tô muito bem. E etc. Falou. Galerinha. E quando eu saí. Sabe o que o infeliz fez? Começou a falar uma coisa sem sentido. Ah. E ele saiu por causa disso aqui. Não. Porque no passado dele era assim. Não. Mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como assim? Irmão. Você tá tirando tudo de contexto. Tudo que eu falava. Você tirava de contexto. E ele também era bem vitimista. Bem vitimista. Vitimista. Quer dizer. Desculpa. Pronto ferrado. Mas basicamente. Ele. Tinha um plano. De ter atenção. Ele também queria atenção igual o Gavidal. Basicamente. Ele falava um monte de merda. Um K. Um Oi. Ou sei lá o que. E se ele não recebesse a atenção devida. Ele saia do chat. Dava uma desculpa que o chat não tava legal. E etc. Mas quando todo mundo. O Oberon. O Alice. O pessoal mais. Famosinho ali. Dava atenção pra ele. Ele já ficava lá. Eu vou ganhar atenção. Pelo amor de Deus mano. Qual é cara? Eu te conheço muito bem Scott. Muito bem. Muito. E eu digo logo. Vou dizer aqui logo pra tu. Tu nunca. Nunca vai mudar. Nunca na tua vida. Tu sempre vai ser aquela mesma pessoa. Que eu conheço há um ano atrás. Você nunca mudou. Você nunca tentou mudar. Você sempre comete os mesmos erros. Eu já cometi o mesmo erro? Já. Muitas vezes. Mas eu aprendi. E eu aprendi que é errado. Eu aprendi muito. Eu aprendi com meus erros. E tu nunca aprendeu. Meu irmão. Tu nunca. Então. É. Desculpa eu me desabafo. Mas é porque eu. Tô realmente puto com esse cara. Tipo. Eu confiei nele. Pô. Meu Deus. E ele ter feito isso. Lá. Que eu disse que eu não posso falar. Foi meio que a gota d'água. Porque eu realmente acreditei que ele ia mudar. E não ia mais cometer aquilo. Já que. Infelizmente. Ele já cometeu aquilo. Várias vezes. Não foi só essa. Ou seja. Ai meu. Fuck. Jesus amado. Tá. 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 Vamos logo. Pra. A última camada. Já que esse é o último tópico. Infelizmente. Desculpa dizer. Que. Essa camada aqui. Tá muito. Pouca. Porque. Bom. Não tem tanta coisa. De pesado. Assim. Pra colocar nessa aqui. Mas. Eu acho que. A última. Tem mais coisa que essa. Então. Vamos lá. O Neo. O Neo. Era um cara. Bem problemático. Eu vou te explicar uma coisa. Basicamente. Nesse servidor. Se você tomar 3 multi. É motivo a ban. Ou seja. Se você tomar 3 multadas. Você é banido. Do nosso credito amigo. Neo. Ele tomou 4. Mutes. Eu não estou brincando. Ele. Foi dito ter tomado. 4. Mutes. Tô. Nem. Zoando. Ele tomou 4. E tu me pergunta. Por que? Bom. Porque. Ele foi poupado. E depois. Pá. Porque. Ele estava meio que envolvido. Na galerinha da pesada. Que eu vou logo. Falando. Que é. O servidor. Do LG. Pera. 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 Já já chegamos no LG. Galerinha. Já já chegamos nele. Viu. Mas. Depois que o Neo. Foi multado. Eu fui banido. Quer dizer. Desculpa. Errei aqui. Mas. Ele. Quando ele foi banido. Meio que. Ele. Queria ainda. Continuar nesse servidor. Não só. Por querer. Ou por outros motivos. Também. Que não sei qual é. Mas. Tem envolvimento. No servidor do LG. E. Ele criou um monte de contas altes. É sério. Ele criou um monte de contas altes. E é o que eu vou falar agora no próximo tópico. Maluco. O cara criou tanta. Mas. Tanta. Conta. Que literalmente. Virou piada. Basicamente. Se você fizesse alguma coisa errada. Você era acusado. De ser uma das contas. Erradas. Uma das contas altes. Do. Neo. Porque o cara criou um monte. De conta altes. É sério. Ele. Faria. Ele. Era banido. Ele era descoberto. Ele entrava com outra. E repetia o mesmo ciclo. Bania. Voltava. Bania. Voltava. Bania. Voltava. Mano. O que? Até que um dia. O Samuel. Nosso grandioso Samuel. Herói da pátria amada. Literalmente. Descobriu um jeito de banir ele. Pernalentemente. Mas. Depois de um tempo. Ele. Infelizmente. Voltou. Ou. Felizmente. Sei lá. Ele teve. O segunda chance. Ou como é dito. Ele foi desbanido. Oh. Que legal. Servidor do LG. Basicamente. É um servidor. Entre asas. Secreto. Até porque agora. Todo mundo sabe. Que existiu. Ou existe. Um servidor do LG. E meio que ele é um servidor rebelde. Que recruta gente que foi banida. Ou galerinha que é da pesada. Basicamente. Esses servidores. São conhecidos como. Não tem regra. Ou seja. Você pode falar. Todo tipo de merda. Você pode ser o maior. O maior criminoso de lá. Você vai estar normal. Porque não tem regra nenhuma. Ou seja. Você pode falar. Muita merda lá. E tu pode mandar também. Muita merda. E também. Ele tem espiões. Tipo o Debs. Que é um desgraçado. Porque ele manda um cara. E tem um cachorro. Cachorro e cachorro. Eu te conheço cachorro. Tu nem te escapa não. Eu sei que tu é um. É um. O pai do. Do TF2. Disfarçado né. Desse servidor. Ai ai. Muito santinho. Não. Santinho você não é cachorro. Você. Você é. É como seu nome tinha. Cachorro do LG. Cachorro. Cachorra. É isso aí. Sem pronunciar essa porra. Cachorro do LG. Pronto. Literalmente. É triste. Saber que existe espiões. Nesse servidor. Que tira print. E também. Eles usam esse servidor. Para zoar. O pessoal do Rai. O zoar da moderação. Já que eles são um bando de covardes. E não peitam na. De frente. E tem que. Recrutar atrás né. Tem que atacar nas costas. Porque é a única coisa. Que ele sabe fazer. Bater nas costas né. Daí eu que xingar os caras. Nas costas. Já que eles são covardes. Oh boy. Que pai. Eu fico puto com isso. Sabe. Eu fico muito puto. Porque. O servidor Maui. Mau. Foi criado. E já tem gente. Filha do uma. Ok. Ok. Desculpa. Eu me. Eu me exaltei um pouco aqui. Mas. É. Vamos logo. Para o LG. 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 Meu amigão. Tu é incrível. Incrível de fazer merda. Meu irmão. Bom. Como eu disse. Ele era um dos. Um dos editores. Do Ryan. Bom. Era porque bom. Ele foi meio que. Fez merda. Ele perdeu o carinho dele. Mas basicamente. Ele já escapou de muitos mutis. E ele também já tomou muitos mutis. Mas. Ele foi salvo. Por seu anjo da guarda. Chamado. Wolfram. É. Ele foi salvo pelo Wolf. Que é um dos ADM. E que é muito amigo dele. Ele é ainda amigo dele. Mas. Basicamente. Eles são muito amigos. E o Wolf ajudou ele. Meio que escapar. Dos mutis. E também. Ele é o criador. Daquele grupo. Secretinho dele. Né. E ele também. Tava usando foto. Com um nome. Meio. Nível calopsito. Desculpa. Nível calopsito. Oh. Oxe. Que merda. Hein. Que merda. Ai mano. E tipo. Cara. Pra que isso. Pô. Pô. LG mano. Ninguém tá rindo. Olha minha cara de sorridente. Ha ha ha. Tô rindo muito. Ha ha ha. Nossa. Que engraçado. O cara com o nome. Nível calopsita. Ha ha ha. Ha ha ha. Em questão de. O que é o que eu tô falando? Ah. Nível calopsita. É bom. É. Apolo. É tipo. É envolvendo a apologia que ele fez. Eu sei. Ha ha. Eu tô rindo muito. Ha ha. Ai meu Deus. Tô rindo muito. LG. LG você é o. Comediante mais engraçadão. Ha ha ha. Ha ha ha. A minha cara diz. Oi. Incrível. Sinceramente mano. Tu devia mudar mano. Tu devia. Tu devia era mudar teu comportamento. Meu irmão. Tu devia. Era mudar. De personalidade. E sair desse caminho aí. Todo errado. Porque meu irmão. Meu irmão. No momento que você. Você tem esse nome. Eu nunca converso contigo. Ou levo tu a sério. Ha ha ha. Meu irmão. Meu irmão. Meu irmão. Tu é muito incrível em fazer merda. Ai. 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 Meu Deus do céu. Os editores do Ryan. São tudo amaldiçoado. Primeiro vamos falar de um cara que eu não queria falar. Mas vamos ter que falar né. Que é o Milk. Basicamente o Milk era grosseiro pra caralho. Muito tóxico. E meio que ele foi banido por causa dessa toxicidade. É. O cara ali. Não sei se ele realmente foi banido. Mas pelo que eu sei. Eu acho que ele foi. Não sei se ele foi banido. Mas basicamente. Tipo. Era muito tóxico. Eu diria. Sempre sendo grosseiro com o pessoal. E tal. E ele já virou um dos editores. Do Ryan. E também agora. Mas o segundo né. Que é o LG. Último tópico. Basicamente. São os antigos. E amaldiçoados. Sentinelas. Bom. Como eu disse. Existe uma boa parte ali de Sentinela. Boa porque alguns perderam o Sentinela. Tipo. Eu. Né. Como eu disse. E o. David. Eu lembro de ou não vou lembrar de outros que perderam. Mas basicamente. Em questão de perder. O Yoshi. Já que ele perdeu o Sentinela. Que virou mod. Ou seja. Vamos supor que. Mod. É você perder o Sentinela. Para virar mod. Então. Basicamente. Vamos contar também. O Samuel. O Saipon. Saipon. E é isso né. Para a galerinha. Sentinela antiga. Meu. Que foi. Virou. Virou. ADM agora. E alguns perderam o cargo. Tipo eu. E Gavidão. Né. E só alguns. Que estão. Ainda. Tipo. Rafa. E. O Willy. E o JC. O JC é bucha. Mano. É muito bucha. 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 E olha só galerinha. Chegamos. No fim. Do iceberg. E aí pessoal. Demorou muito. Para fazer esse vídeo. E eu espero muito. Que vocês tenham gostado. Porque. Eu fiz esse vídeo. Um carrinho. E. Eu quero muito agradecer. Todo mundo. Que me apoiou. Eu falei. Que eu queria fazer um vídeo. Sobre o iceberg. Do Ryan. No servidor dele. E. Eu realmente. Agradeço muito. Todo mundo. Que me deu apoio. Que realmente. Confiou no trabalho. E. Eu acho que. Se não fosse vocês. Eu não faria esse vídeo. Também. E eu também. Peço muito obrigado. Ao cara que fez. Viceback do Lite. Porque. Eu realmente. Não acharia que alguém. Faria com o servidor. Tal. Eu sei que tem alguns. Que fizeram. Mas assim. De primeiro. Você foi o primeiro. Cara. E. Então. Todo mundo. Né. Que. Deu apoio. O West. O Syphon. O It. O Willy. Todo mundo. Aí. O NotSans. Também. Todo mundo. Eu não vou conseguir citar todo mundo. Mas. Muito obrigado. Todo mundo. Aí. Do servidor do Ryan. Por ter me ajudado. Por ter me apoiado. O Oberon. Yoshi. O Henrique. Eu não sei se o J. Você apoiou. Ah. Ninguém li. Eu não quero saber. É. É isso. E. Lembrando. Essa é a primeira versão do Aysi Berger. Porque. Bom. Como eu disse. O servidor é muito recente. Então. Não tem tanta coisa que falar. Por isso. Que algumas partes ficaram muito curtas. Como. A sexta camada. Que ficou realmente muito curta. E eu tive que. Estender um pouco. Para o Scott. E é isso. E. Ryan. Se você estiver vendo esse vídeo. Eu quero falar. Que você é um dos melhores. Se não. O meu favorito. Youtuber. Sem você. Eu não seria. Eu não faria esse vídeo. Sem você. Eu não teria coragem. De continuar o meu canal. E é isso cara. Eu realmente. Estou esperando muito. O próximo ano. Chegar para eu finalmente fazer. A versão definitiva. E. Eu espero muito. Boa noite. Boa tarde. Bom dia. Se você estiver vendo esse vídeo. Essas horas. E. Que você tenha um bom dia. Né. Ó. Boa noite. E. Falou. Até o próximo vídeo. Galerinha. Deixa o like. Também. E se inscreve. Também. Ah. Vocês são demais. Eu ficam vocês. Tchau.